Olá, tudo bem? Está escolhendo seu curso, sua profissão? Vou te dar uma dica, fonoaudiologia. A fonoaudiologia é a ciência caturada da voz, fala, linguagem, linguagem oral, escrita e na audição também. Mas o Luizinho e a Joyce vão te dar uma dica melhor aí. Música São mais de trinta anos que fomos estabelecidos A profissão do meu meu jogo é importante, eu não duvido Mas tem gente que só acha que cuidamos da jaqueira Eu me digo, meu amigo, não pare de cansar do meu Qual é a tua mulher? Vem reconhecer, pois a fonoaudiologia Você nunca mais esquece Qual é a tua mulher? Vem reconhecer, pois a fonoaudiologia Você nunca mais esquece Quando nós avaliamos, não ficamos conseguidos O bem falo que se escuta, tem que ser compreendido Vem reconhecer, pois a fonoaudiologia Você nunca mais esquece Qual é a tua mulher? Vem reconhecer, pois a fonoaudiologia Você nunca mais esquece Na escola eu não trato Auxilio, crescimento Qual é a tua mulher? Vem reconhecer, pois a fonoaudiologia Você nunca mais esquece Qual é a tua mulher? Vem reconhecer, pois a fonoaudiologia Você nunca mais esquece O cantor só erra a nota Se não sai do que eu falo Seja sabor, seja rock Sua fonoaudiola e o ralo Vem reconhecer, pois a fonoaudiologia Você nunca mais esquece Você nunca mais esquece Qual é a tua mulher? Vem reconhecer, pois a fonoaudiologia Você nunca mais esquece Qual é a tua mulher? Vem reconhecer, pois a fonoaudiologia Você nunca mais esquece Qual é a tua mulher? Vem reconhecer, pois a fonoaudiologia Você nunca mais esquece Bem, você já escolheu a fonoideologia, mas qual o melhor lugar para se fazer a fonoideologia? É aqui, PUC Campinas. Essa é a sua universidade. Você é mais que um número sem o documento, mas que corpo, mente, sentidos. Você é tudo que expande e tudo que já viveu. Casa, escola, cidade, cada escolha e cada conquista. O seu currículo não conta o que você viveu, mas o que você viveu conta no currículo. Nós somos a PUC Campinas.